Fala vencedores, tudo bem com vocês? Ó, professor Caldeira aqui na área, passando só pra gravar um vídeo rapidinho. Ó, eu tô gravando esse vídeo agora, é uma hora e dezesseis minutos da madrugada. Eu estava vindo agora da casa do professor Nathanael, tava lá fechando os últimos detalhes do planejamento da mentoria Polícia Militar do Estado de Santa Catarina agora pra essa segunda semana e fechando os últimos detalhes da mentoria da Polícia Militar e da PCDF. E cara, chegando aqui na porta do meu prédio, aqui em frente ao Instituto Adolfo Souza, eu entrei de carro e vi um cara parado aqui na porta, em frente à relojoaria. E eu percebi que o cara tava sem nada, sem coberta, sem nada, absolutamente nada. E aí eu não pensei absolutamente nada, só agi como ser humano. E aí sempre no porta-malas do meu carro, quem me conhece sabe, eu já tenho um colchonete, uma coberta, um pequeno travesseiro, que fica já inclusive junto com a minha gandola, né, que tá aqui do lado, minha gandola que trabalha na agência prisional. Eu só peguei tudo isso e levei lá pro cara. E aí o nome dele se chama Tiago, é morador de rua, tá aqui em frente ao Instituto agora. Tá tossindo agora inclusive lá. Deixei tudo dar com ele, eu só não deixei a minha gandola. Mas eu não tô fazendo um vídeo pra mostrar isso pra vocês, pra mostrar a minha caridade não, mesmo porque se eu quisesse fazer isso eu tinha feito um vídeo lá. E é como eu sempre digo, se você faz algum bem pra alguém de alguma forma, se você fica filmando essa pessoa, filmando tudo que você fez, eu pra mim, no meu ponto de vista, pessoas que ficam, vão em determinado lugar distribuir cestas básicas, que vão em determinado lugar ajudar alguém, se não tá fazendo aquilo, divulgação, pra arrecadar mais fundos pra ajudar aquelas pessoas, eu pra mim o nome disso não é caridade, o nome disso é vaidade. E foi por isso que eu não filmei lá, inclusive eu conversei com ele lá e eu falei assim, cara, eu ouvindo sua história eu poderia te filmar pra mostrar pros meus alunos e pra galera que me segue pra darem mais valor na vida. E principalmente porque a história dele bate um pouco com a história de quem estuda pra concurso público. E ele falou que poderia filmar e que falava até a história dele lá no vídeo, eu falei assim, cara, mas não vou fazer isso, porque senão você vai falar no vídeo que eu te ajudei, que eu te dei a coberta, que eu te dei o colchonete, que eu te dei o travesseiro, que eu te dei pelo menos algumas coisas pra você dormir mais quentinho. E era coisa do meu plantão e a coberta que eu dei pra ele lá, uma cobertinha de oncinha, de um tigre desenhado lá, que eu gosto muito desde criança essa coberta, mas eu dei lá pra ele porque ela pode servir ele e assim como já me se viu várias e várias noites, enquanto eu morava sozinho e etc. Mas eu não fiz esse vídeo porque, caso eu tivesse feito esse vídeo lá, agora, e tá aqui em frente o Instituto, o nome disso não seria caridade, o nome disso seria vaidade. Mas eu quero que, de alguma forma, vocês que estão me assistindo aqui agora, são meus alunos, se você tá recebendo esse vídeo é porque você tá na minha lista de transmissão do WhatsApp. E, cara, dê mais valor na vida, porque se você estuda pra concurso público ou busca uma vida melhor, saiba que aquele cara que tá lá fora agora, precisando de ajuda, é um cara que também já foi estudado pra concurso público, ele era servidor público no estado do Detran, em São Paulo. O cara pediu até pra ele olhar lá no concurso certinho, que ia ver o nome dele homologado lá no diário oficial. E era um cara que tinha tudo, mas após perder filha, perder a esposa, entendeu, pro mundo do crime, ele acabou entrando em depressão, perdeu o emprego, fui morar na rua. A reflexão que eu quero te trazer aqui hoje não é pra você sair distribuindo blusa de frio pra ninguém, você faz isso se você quiser. Não é pra você ficar distribuindo coberta, não é pra você ficar distribuindo conchonete, jaqueta, não é campanha de agasalha, não é nada disso. Se você fizer isso, entendeu, eu tenho certeza que você não vai estar pedindo nada pra Deus, muito pelo contrário, você só vai estar agradecendo. O que eu tô te pedindo aqui hoje é pra você ser mais humano e ser mais humano com você mesmo. Quando você colocar um propósito na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar, meu irmão, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele vai te abençoar muito. E poderia ser eu que poderia estar ali agora precisando de ajuda e aquele cara, o Tiago, está aqui no meu lugar agora gravando esse vídeo. Assim como você que tá me assistindo, amanhã pode ser você que seja precisando de ajuda ou pode ser você que está ajudando alguém. Então nessa vida, é uma vida, ela tem, na verdade, dois lados da moeda. Você não vive isso o tempo todo na glória. Pode ser que amanhã você esteja na merda e pode ser que você esteja precisando de alguém. Portanto, eu não tô fazendo um vídeo pra você ajudar os moradores de rua. Eu tô fazendo um vídeo pra você se ajudar e fazer o que você pode enquanto você tá bem. Ajudar as pessoas enquanto você tá bem. Abraçar a sua família, abraçar o seu pai, abraçar a sua mãe, de alguma forma abraçar a sua filha. Eu vou chegar agora lá, já vou dar um beijo na minha filha, na minha esposa, porque assim como aquele cara ali ele não tem mais a esposa e a filha dele, pode ser que eu não tivesse a minha e eu não sabia disso antes de conversar com ele. Tá bom? Reflitam sobre isso e ele acabou de me falar agora, por exemplo, que vai deitar, tá deitando o cara com a barriga cheia, mas vai acordar com a barriga vazia e não vai ter nada pra comer. Então se você tem alguma coisa hoje em sua casa pra comer, agradeça a Deus. Eu estou agradecendo daqui, vou agradecer imensamente e tomara que esse vídeo de alguma forma ele te fortaleça. E eu não estou fazendo isso pra que você faça caridade. Vou falar de novo, eu estou fazendo, eu estou gravando esse vídeo pra que você, na verdade, viva a sua vida intensamente enquanto você pode deitar em uma cama quentinha. Pare de reclamar das coisas, pare de falar que a sua vida está uma merda, irmão. Pare de falar que o concurso está demorando demais pra sair, porque enquanto o concurso está demorando pra sair, se você está vendo isso, é porque você está vivo, então pare de ficar reclamando dessas coisas, pare de ficar reclamando que na sua casa só tem arroz e feijão, porque aquele cara está ali fora e não tem porra nenhuma pra comer. Pare de ficar reclamando que a sua coberta está fina, que está passando frio, porque aquele cara ali está de bermuda, ele só está com a jaqueta, eu só não dei a minha jaqueta pra ele, porque ele já tem jaqueta, mas deixei lá um travesseiro, deixei coberta, e deixei colchão pra ele deitar, não um colchão muito grosso, porque ele tem que transportar isso pra algum lugar, já deixei uma redinha pra ele enrolar aquilo tudo certinho, mas pare de reclamar das coisas, hoje em dia você reclama de tudo, pare de reclamar que você anda de ônibus, por quê? Porque aquele cara ele anda a pé, ele não tem nada pra andar não, pare de ficar reclamando que você só tem um pão francês pra tomar café de manhã e ele está com um saco de lixo do lado dele e vai circular o lixo agora pra saber se tem alguma coisa pra ele comer de manhã, irmão, e ele está em frente a uma panificada, ele está em frente praticamente, quem conhece aqui o Instituto?